Eu vou voar até te alcançar A proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a Palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso Momento de Proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião na direção do Padre João Aurélio. Olá meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Jornal em Foca, que é o Padre João Aurélio da Paróquia São Sebastião em Palmeiras de Goiás. E nós iniciamos o nosso Proximidade, esse nosso encontro com a Palavra de Deus. Hoje, partilhando o Evangelho do 33º Domingo do Tempo Comum. E é sempre uma alegria participar aqui com você nesse momento. Levar a Palavra de Deus, chegar até você com essa mensagem que vem da Palavra, que vem do Evangelho deste domingo. Espero que essa Palavra traga ânimo e alegria para a sua vida. E você também nos ajude a compartilhar e a partilhar a Palavra de Deus, anunciando sempre aquilo que o Senhor nos diz. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, o capítulo 13, os versículos de 24 a 32. Então convido você a fazer a sua meditação da Palavra de Deus. Marcos, capítulo 13, os versículos de 24 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando, virdes, acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu irmão, minha irmã, novamente lembro o Evangelho que nós estamos partilhando nesse 33º Domingo do Tempo Comum, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, os versículos de 24 a 32. E nós, meus irmãos, o que nós podemos dizer sobre isso que nós ouvimos hoje? Vamos começar nos perguntando, aonde nós estamos investindo as nossas forças? Aonde nós estamos investindo aquilo que nós somos, que nós fazemos? Aonde nós colocamos a nossa vida? Em que rumo, em que direção? Aonde nós investimos a nossa vida? Em coisas que passam? Como dinheiro, sucesso, aparência, bem-estar? Tudo isso pode acabar de uma hora para a outra. Aonde nós investimos a nossa vida? Disto, nada levaremos. Todos nós sabemos disso. Nós não levaremos nada do que nós possuímos ou ajuntamos aqui. Estamos muitas vezes apegados às coisas, apegados aos bens, às coisas terrenas, como se vivêssemos aqui para sempre. Nós nunca pensamos ou, às vezes, esquecemos que nós um dia partiremos e não vamos levar nada daquilo que nós possuímos aqui. Enquanto somos jovens, saudáveis, tudo está bem. Mas quando chega o momento da despedida, deixamos, devemos deixar tudo para trás. A palavra de Deus hoje nos adverte a cena a respeito deste mundo. Este mundo passa. Este mundo é passageiro. E só o amor permanecerá. Basear a própria vida na palavra de Deus, portanto, não é fugir da história, mas é aprofundar-se, é entrar nas realidades terrenas para torná-las firmes, sólidas, para transformar tudo isso que nós temos com amor, imprimindo nisso tudo o sinal da eternidade, o sinal de Deus. Tudo o que nós possuímos neste mundo é bom, mas se nós os usamos como amor, se nós os usamos para um bom fim, se nós os usamos para uma finalidade boa, segundo a vontade de Deus. Por isso, nós podemos colocar nas coisas do mundo esta marca de Deus, dependendo da forma que nós as usamos. Eis, então, um conselho que a palavra de Deus nos dá hoje para fazer escolhas importantes, uma escolha boa, uma escolha definitiva, uma escolha realmente que nos leve para os dons verdadeiros. O que nós podemos fazer? Como que nós podemos escolher? Toda a nossa escolha, meus irmãos, envolve o amor de Jesus. E o que eu devo fazer para escolher as coisas que tem o amor de Jesus? Antes de decidirmos o que vamos escolher, imaginamos que estamos diante de Jesus. Quando você tiver que fazer uma escolha, uma opção, qualquer coisa da sua vida, se imagine diante de Jesus, perante aquele que é a fonte da vida, que é o sinal da vida, que é pleno amor. Jesus é pleno amor. Procuremos Jesus na cruz, Jesus misericordioso, Jesus, de tantas formas, é sempre a expressão do seu amor. E pensando em nós ali, diante dele, na sua presença, diante do Senhor Jesus, que lembra a nossa eternidade, tomamos a decisão para hoje. Diante de Jesus que me ama, diante de Jesus que apresenta o amor, como eu escolho as coisas hoje? Como eu faço as minhas opções hoje? É assim que devemos decidir as coisas da nossa vida, olhando sempre para a eternidade, olhando para Jesus. Não pensemos só agora, mas pensemos na nossa vida futura, na nossa vida com o Pai, na nossa vida da eternidade. E façamos as nossas escolhas pensando nisso, decidimos as coisas que nós escolhemos, os rumos da nossa vida, pensando nisso, olhando para Jesus. pode não ser o mais fácil, pode ser o caminho, às vezes até mais difícil e mais longo. O mais imediato, mais será uma escolha boa, sem dúvida, que nos dará uma felicidade eterna. Portanto, escolher a partir de Jesus nem sempre é fácil. Há muitos caminhos mais rápidos e mais agradáveis, mas escolher a vida pensando na eternidade, escolher a vida pensando em Jesus, nos levará a uma alegria que nunca acabará, nos levará a uma felicidade plena para a vida toda. Meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus hoje te ajude a viver bem, a fazer boas escolhas e olhar sempre para a eternidade, porque é para lá que um dia todos nós caminharemos à eternidade junto com Deus, junto com Jesus Cristo. Desejo que você tenha um bom domingo, uma feliz semana. Deixo aqui meu abraço, a minha oração e me abençoa a todos vocês.